A gente vai disponibilizar menos ali fora de casa, alguém achando necessário. Da mesma forma que as planilhas. Se alguém quiser fazer cópia, pode fazer, mas a súmula é propriedade da federação. A gente vai oportunamente estar disponibilizando as partidas no site específico. O que é esse senhor? Lá você tem como parte das partidas que você quer. Sobre o congresso técnico, a gente vai iniciar primeiro criando, contando o item de operação, caso alguma decisão do ato seja contestada. Isso também foi detalhado no regulamento, que é feito na opção, na organização do evento. E caso a reclamação proceda, esse valor é reconquido por reclamantes. De praxe, eu costumo orientar, pelo menos convidar para participar do comitê de operação, pessoas que tenham amigo e eu estar frequentando como ato dos eventos. Então, eu tenho três nomes efetivos, que eu vou sugerir, e mais dois nomes para o suprêmio. Sugiro o grande-médio Tassi Lima, com arco também, que vai ser um componente público de alteração. Muito bom, o professor Werner, que também é arco, que tem uma parte de suprêmios. Sugiro também o nome do Dr. Zé Gomes, para serem os efetivos. E gostaria de convidar para o suprêmio o Nicolau Leitão, que é o professor Werner, e o Dr. Mestre Nelves, se ninguém tiver alguma objeção, a gente gostaria de incluir esses nomes como comitê de operação. As rodadas, os horários foram definidos. Também não quero mais lembrar sobre a questão dos celulares, inclusive do pessoal da assistência, que está aqui no ambiente, que mantém o seu celular desligado. A única coisa que não flexibilizou foi de estar portando ele, mesmo que guardado, na sua bolsa, mesmo que no curso. Mas não é do bíblia, é desligado, tá bom? Ninguém vai atender telefone aqui dentro. Ok, amigos? O emparceiramento, como vocês estão vendo, já está ali disponibilizado. Também foi detalhado com relação ao uso das peças e dos relógios. No caso de ter dois relógios, eu vou priorizar o relógio digital. Com relação a não ter o relógio, a gente procura contornar a situação. As peças também, o jogador de brancas opta por colocar suas peças, e o de pretas tem prioridade com o relógio. Beleza? Alguém tem alguma dúvida com elas não rodadas? Não lembro? Não? Muito bem, então localize-se nas suas mesas, a gente daqui a cinco minutos a gente vai se rodar.